O Museu de Armas, Veículos e Máquinas Eduardo André Matarazzo fica na cidade paulista de Bebedouro com um acervo formado por quase 300 peças. A entrada é formada por uma porta de caixa forte entre dois motores axiais de aviões. Logo à esquerda existe uma das várias bombas de combustível antigas, além de várias hélices de aviões presas nas paredes. Dezenas de carros e algumas aeronaves estão expostas em três pavilhões. No pavilhão 1 estão quatro aviões de pequeno porte e alguns construídos no Brasil. Essa grande máquina é uma unidade produtora de água gelada construída em 1936. Dentre os carros expostos estão modelos de luxo como o Ford Galaxy e o primeiro automóvel fabricado em série, o Ford T. Além de veículos, estão expostos telefones antigos, projetor de filmes, máquina de calcular, caixa registradora, vitrola, telégrafo, teares de madeira e etc. No pavilhão 2 estão automóveis norte-americanos e nacionais, além de três aviões militares. Música Música No terceiro pavilhão existem mais alguns carros que estão construídos. Incluindo um carro de combate blindado e um anfíbio. Também estão expostos três aviões militares, dois deles já utilizados pela esquadrilha da fumaça, um helicóptero e um bonde. Música 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 Na área externa, além de um grande avião DC-6 logo na entrada, existe um galpão coberto com tratores, colheitadeiras e outros veículos agrícolas. Também estão expostas algumas locomotivas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto